Yeah man, watch this You know my Algarissa e no Lomachonis You want to be full of music? Play again, you know Me come baliçando Play again now, play again now Play again now A last year we're gonna be monsters Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nascer o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vigar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Pelos aí Pelos erros a mais Pero nos deixa de resolver Pelos是 vapor Essesеро semônios Essespera�инки Mas, pastorza e炒sk 이것도 Eu e o que vai encontrar monitors Eu vou ter